Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo trarei um comunicado oficial da Petrobras. Deixarei o link também na descrição do vídeo, tá gente? A Petrobras informa que assinou hoje o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que formaliza seu compromisso de pagamento referente às contribuições extraordinárias patronais do Plano de Equacionamento do Déficit 2015, implementado em 2017, junto aos planos de pensão Petros repactuados e não repactuados. Os pagamentos das contribuições extraordinárias não foram realizados anteriormente por causa de liminares judiciais. O novo Plano de Equacionamento do Déficit, que foi aprovado em 2020, considerou o refinanciamento dessas contribuições não arrecadadas do PED 2015, através da cobrança da Petrobras dos participantes dos referidos planos. Esse valor relativo à Petrobras é de 1,1 bilhão de reais. Com o pagamento de 229 milhões de reais em outubro de 2022, referente aos valores não cobrados no período de julho de 2020 a setembro de 2022, um montante de 885 milhões de reais referente às parcelas de incenda, será pago de acordo com a folha de pagamento e contrapartida da arrecadação da parcela dos participantes assistidos. Os efeitos dos referidos planos de equacionamento de déficit já foram reconhecidos nas demonstrações financeiras dos exercícios em que foram implementados. Comunicado do dia 18 de outubro de 2022, tá gente? Eu desejo um imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha verdadeira felicidade em sua vida. Um grande abraço!